Agora deixa eu te falar sobre um outro cara que também foi lá no teu programa e a galera enche o saco por chamar ele, cara, que é o Três Oitão, cara. Três Oitão, Renato Três Oitão. Eu já passei o contato com a rapaziada, aí eu falei, ó, o Três Oitão teve comigo por duas vezes. Na segunda, ele falou assim, ó, eu não vou mais em podcast, não. Essa aqui, eu já vim aqui duas vezes, já passei minha mensagem. Todo mundo fala que eu tenho que ir nos podcasts grandes lá em São Paulo, no Flow. E aí, o dia que eu for lá, depois eu volto aqui no seu por dívida de gratidão contigo e eu nunca mais apareço, eu vou sumir no mundo. Aí, no ao vivo ali, eu falei, porra, então, porque o pessoal da tua equipe, eu acho que a primeira mensagem que eu recebi de vocês foi em novembro. Mas aí, acabou que não fechou a data. Então, eu já tinha um acesso aqui da tua produção, já tinha sido convidado pra estar aqui, acabou que tá acontecendo hoje, é 21 de fevereiro. Aí, eu falei assim, ó, cara, eu vou, assim que eu tiver a oportunidade, eu vou te indicar lá no Flow. Ele, tudo bem, minha honra, ele é uma figura rara. Então, ele, então, essa foi essa sensação, porque o que acontece? O cara mandou a mensagem pra ele. Aham. Aí, ele não respondeu. Não, daí ele respondeu, só que ele respondeu, meu irmão. E já querendo vender o produto dele, eu fiquei, caralho. Não, não, na verdade, o camarada me mostrou a mensagem. Eu não entendi como se ele estivesse vendendo o produto dele, não. Na verdade, é porque ele, ele é um idealista, assim, na questão do Bitcoin. Eu tenho certeza que ele acredita profundamente nisso. Na cabeça dele, ele tá tentando me ajudar mesmo. Isso. Tá ligado? Aí, ele falou assim, eu vou aí e vai ser uma honra, minha honra, e aí, mas você tá preparado pra gravar o nosso conteúdo de uma forma onde jamais vão derrubar. Isso. E tal, e não sei o quê. Aí, ele cita uma plataforma, você já tem, você já conhece o Bitcoin, e se você não conhecer ainda, você faz um cadastro. Ele fez tudo isso comigo, irmão. Eu acho que é interessante. E eu vou fazer a primeira doação e tal. Eu botei lá, meu irmão, eu fiz um cadastro, um negócio desse, geral, mandando doação, pô, de Bitcoin. Acabou a transmissão, aí eu tava com uns 300 dólares de Bitcoin. Eu falei, pô, tenho 300 dólares de Bitcoin. E ele é nessa pegada, irmão. Camarada raro, meu irmão, de uma capacidade intelectual absurda. O que ele tem a ver com o assunto militar? Cara, ele, por ironia do destino, ele é policial também, porque ele é perito criminal. Por isso que é o 3-8ão. É. É porque ele... 3-8ão. Qual é 3-8ão? É. O nome dele é Renata Moedo, né? E ele é um grande conhecedor do Bitcoin. Ele tem uma obra, ele tem livro em cima disso. E a comunicação dele é sempre pra esse público, né, Bitcoin. Ele tem um livro dele, é Red Pill. Porra, eu não poderia errar, né? Mas eu acho que o nome é... Bitcoin Red Pill. Alguma coisa assim. E aí, ele, no meu canal, eu explorei pouquíssimo o fato dele ser perito criminal e foquei mais nessas questões sociais que ele traz, né? Que o governo tá te explorando e que você não pode fazer parte. Porra, você pagaria pra ser sodomizado, ele fala isso assim, né? E é o que você faz diariamente, pagando imposto, fazendo parte de um sistema que explora crianças e o cacete. Então, ele tem uma ideia muito maneira, cara. Ele abre a mente das pessoas, cara. Exato. Total. E aí, meu irmão, foi um podcast, né, no padrão nosso, Fala Globo Podcast, que ele, 90% é ele falando sete horas de podcast, Igor. Ele nunca tinha feito isso. Ele já tinha ido no Adeliva, foi a participação mais relevante dele, assim, em nível de alcance de pessoas. Foi no Adeliva, eu acho, na época que o Adeliva funcionava aqui com o Petri, né? E aí, tinha dado cento e trinta mil visualizações, eu acho que é esse o número que tá depois de um ano de podcast. No meu, cara, tipo assim, duas semanas já tinha quinhentos mil, seiscentos mil. E foi épico, porque, tipo assim, foi três oitão, sete horas sendo três oitão e eu deixava ele falar e eu bugado, não acompanho o raciocínio dele, com medo de ser cancelado, né, porra? Eu, com estratégia, com a Insider, eu falando, meu irmão, meu irmão, vai ser foda. E aí, cara, pessoas... Esse cara aqui gosta de um caralho, gosta de tu, gosta do três oitão também. Ele que veio falar pra mim do três oitão a primeira vez. Eu fiquei, cara, tu conhece o três oitão? Eu fiquei, caralho, minha primeira pergunta foi, cara, esse maluco aí não é chapéu de alumínio? Aí ele falou, o que é chapéu de alumínio? Porque tem um pouco dessa sensação, tá ligado? Uma parada meio alarmista, mas vai ser interessante. Ele traz umas ideias, tipo assim, que vão falar que o cara, porra, é teoria da conspiração, é o que ele fala. Mas não, quando ele esteve no meu podcast, foi na semana que eu estava batendo dois milhões, então foi muito maneiro, foi um momento importante pra mim, pra minha equipe, pro público, né? Então foi audiência absurda e foi um conteúdo muito foda. Na semana seguinte, no domingo, teve uma festa do Estratégia Concurso, que eu te falei que eu estava preocupado com os patrocinadores também, né? Eu falei, pô, vai ser cancelado, mano. E aí eu estava numa festa do Estratégia, que é o baile, baile dos primeiros, e aí, meu irmão, ali, num bate-papo com um, com o diretor daqui, diretor dali, aí, porra, batendo papo com o CEO do Estratégia, ele falou, porra, eu estou acompanhando lá aquele cara do Oclim Amarelo 3-8-ão, muito bom ele, aí eu, aí eu fiquei liberto. Estou, porra. Porra, os caras da Estratégia são fodas. Eu acho assim, eu posso ser cancelado por qualquer marca, mas eu acho que pela Estratégia não. É o perfil deles, eles não estão preocupados. Mas é isso, mas de fato, de fato é sensível, né, cara? Com certeza. É sensível. Mas e aí, assim, é... Mas a Insider também, desculpa, a Insider foi muito parceira, a Insider, pô, deu muita credibilidade para mim, apoia a minha iniciativa, né? O meu conteúdo. Estou usando Insider? Estou usando Insider. Insider e me deram liberdade. Tanto é que eu fiz o podcast 3.8.1 parte 2, pô. Nem Estratégia, nem Insider, é... É... Me deram nenhum tipo de... Né? Ah, mas também não é como se tu fosse chamar o cara e ser cancelado, não é assim também? É, mas assim, tem medo. Por exemplo, o Vilela trocando mensagem comigo, o público está massacrando ele lá também pedindo 3.8. Eu falei, meu irmão, o cara é raro, só tem ele. O público está pedindo não é à toa, né? E eu fiz dois, está aí, mano. Assista aí. Vê o que vocês acham. Ele falou, pô, mas é arriscado? Eu falei, cara, eu estava perguntando para o cara errado, né? Porque a gente estava falando sobre o PCC, sobre o PCC me matar. Porra, o que é? Isso aí, foda-se, né? O que é ser cancelado, cara? Vai dar um prejuízo financeiro, né? Mas tudo bem, a gente tem essência. Não morreu, né? A gente tem essência, né? Gostei, cara.